Ei, aqui é a Will, tava aqui em casa no TED fazendo nada e eu pensei comigo mesmo, por que não mostrar pra rapaziada como que eu produzi beats de músicas que elas gostam e a história por trás deles. Eu escolhi o beat da música antes do Matuê, não porque ele tem alguma coisa especial, na verdade é um beat bem simples, um dos mais simples que eu já fiz, mas porque ele é histórico pra mim, ele mudou minha vida. Foi um dos primeiros beats que eu mostrei pro Matuê, eles me curtiram pra caralho. Quando eu fiz esse beat eu tava muito quebrado. Durinho, não tinha nada no bolso. Eu tinha uns 14 ou 15 anos na época, eu sabia nada da vida. Tuê acabou usando esse beat uns 3 ou 4 anos pra frente, em 2020, foi quando ele fez o álbum Máquina do Tempo, quando ele lançou esse álbum, produzi várias outras também. Se você tiver curiosidade e quer que eu faça um vídeo de outra, aí você curte, comenta aí embaixo pra eu saber de qual música você quer ver o vídeo, então vamos pro estúdio. Chega a ser irritante a quantidade de ideia de música que passa pela minha cabeça no meu dia a dia. O que rolava era isso, tava indo pra escola dentro do busão e vinha uma ideia na minha cabeça e eu tentava não esquecer, fazer ela sair do papel e tentar fazer alguma coisa, que eu botasse dinheiro no meu bolso. Esse beat, a minha ideia era fazer parecer como se você estivesse flutuando no espaço. Então eu comecei com esse sonzinho aqui, ó. Aí eu toquei essa melodia aqui, ó. Joguei ela no slow. Bateria. E o resultado final você já tá ligado. E o resultado final você já tá ligado.